A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não, porém, nos grandes gêmeos, em todos os que pensam muito, ela está mais particularmente na cabeça e mais no coração naqueles que sentem e cujas ações têm todas um fim humanitário. Vamos tomar cuidado também aqui. Cuidado com as receitinhas de bolo aqui. O receitador, Ana Maria Braga espiritual aqui, já teria um delírio. Olha isso. É assim e é assado. Isso aí, olha lá. Está mais particularmente. Isso mais particularmente já mostra que não é estar lá, e sim há uma preferência. Assim como uma placa-mãe, você coloca os elementos, não vou citar o nome aqui porque não é minha área, mas os elementos ali da placa-mãe que conversam mais com o processador, eles tendem a estar cada vez mais próximos do processador. Por quê? Facilita a velocidade da troca de informações. Então, depois que fizer pesquisa aí, isso é a mesma coisa ali. Não é que a alma está ali. Não, o cara é muito cerebral, a alma está no cérebro. Bom, se ele pensa muito, cada vez para facilitar, entre aspas, essa troca de pensamento, ele estará mais próximo. Mas isso também não é regra. Isso não é regra. Ah, mas poderia estar na mão? Poderia. Poderia estar fora? Poderia. Então, cuidado com isso. Regrinha. Aqui nós nos propomos a refletir e não a aceitar. Ah, Jorge, eu acho que está dentro do nariz esquerdo. Tá bom. É isso que você acha? Muito bem. Seja feliz. Se quiser ser feliz. E a pergunta 146A. O que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Olha lá. É o mesmo sistema, só que é o sistema ponto um. É o sistema um ponto um. É a mesma coisa. É o mesmo sistema. Não. A alma está no coração. A alma está no centro vital. Porque a vida... A alma é vida. Olha o conceito de novo. A alma é movimento. A alma é energia. A alma é vida. A alma é o elã. A alma... O que é a alma? Depende do conceito de alma. É de quem está tratando, né? A alma como vida. Claro que a alma está no centro vital. Então, isso é uma teoria, um sistema que tem por base a ideia material ainda da alma. E isso quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações os que a situam no que consideram centro da vitalidade esses a confundem com o fluido e o princípio vital. É o que eu falei. Você está quase materializando a alma ali. Pode, todavia, dar-se que a sede da alma se encontra principalmente nos órgãos em que serve para as manifestações morais e intelectuais. É um desdobramento da 146 e é aquilo que nós estamos falando. Para simbolizar, ou melhor para simbolizar do que ficar querendo um sistema de achar que sabe quando, na verdade, não sabe. Porque a alma é o centro vital. Ele está classificando a alma como vida. Nesse sentido. Nós já estudamos aqui que pode existir corpo sem alma, pode existir alma sem corpo. Não, a alma é um espírito encarnado. a definição do que é a alma. O que é esse negócio que faz o ser se movimentar para onde quer? O que é isso? É esse sentido da pergunta. A alma é um espírito encarnado. É um espírito muito SFV. Tchau.